Fala galera, me chamo Rafael Mota aqui do Salar Ninja. Cara, no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia galera, que é o assunto mais falado no momento aí, pelo menos é o que eu vejo aqui, tá? Sobre inteligência artificial. Será que a inteligência artificial pode quebrar os webdesign, pode acabar com a profissão dos webdesign? Várias profissões aí, vários profissionais estão com medo. Nesse vídeo eu vou direcionar aqui para a nossa profissão, que eu ensino aqui no canal, do webdesign, mas design gráfico, tudo que mexe em relação a imagens, tá preocupante. Mas enfim, vamos trocar uma ideia nesse vídeo, que eu quero passar uma visão minha aí para vocês, acho que vai fazer muito sentido para você, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho, vocês podem comentar aí também para saber a opinião de vocês, beleza? Então, se você curtiu esse tipo de vídeo, cara, se você gosta, já faz o seguinte, se esmalte dando like, se inscreve no canal, se tiver alguma sugestão de vídeo para o canal, manda aí embaixo para a gente poder gravar, tá? Inclusive, eu vou deixar abaixo que você é um link do nosso relacionamento, nosso relacionamento tem tudo que você precisa para trabalhar com criação de sites de forma profissional, beleza? Todos os links vão estar na descrição. Mas vamos lá para o vídeo para a gente trocar uma ideia aí em relação a webdesign e inteligência artificial. Então vamos lá, galera, vamos brincar um pouquinho aqui, trocar um link com vocês. Seguinte, velho, por mais que tenha inteligência artificial, eu vou pedir para ela gerar uma imagem para a minigames, ela gerou uma imagem bonita, tal, eu poderia utilizar. Mas vamos supor, eu não quero esse texto, e aí como que eu faço? Como que eu retiro esse texto aqui da imagem, eu exporto essa imagem, levo para o elemento, eu construo, né? Ele me deu o meio de quase pré-pronto aqui, o header inicial do meu site. Mas se eu não saber mexer nessas ferramentas de webdesign, eu não vou conseguir tirar proveito nenhum, tá? Ó, como que eu pego exatamente essa cor aqui, o hexadecimal dela? Como que eu retiro esse texto, né? Como que eu retiro essas informações aqui? Como que eu faço os ajustes? Como que eu levo a imagem para o meu site? Enfim, no momento de hoje, sim, precisa do conhecimento do webdesign para conseguir manipular essas informações e extrair o máximo disso. É como se fossem várias informações. Isso aqui você precisa pegar informações brutas, né? Lapidar, e aí você monta um bom site para o seu cliente. Vou mostrar aqui na prática para vocês, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Gere com inteligência artificial, tá? Eu quero utilizar essa imagem. E ver com esse monte de texto aqui. Gere essa imagem do Minijerny, tá? E com esse monte de texto. O que é que eu faço? Como que eu retiro? Como que eu ajusto? E aí, precisa do seu conhecimento. Você precisa de uma ferramenta de edição de imagem para isso. Tem aqui o Photoshop. Eu vou até colocar a câmera aqui. Não é auto Photoshop, mas só para mostrar para vocês. Eu coloquei uma layer aqui, tá? Como que eu poderia retirar isso? Existem várias maneiras de a gente retirar isso no Photoshop. Existem outras ferramentas também, até mais fáceis, tá? Essa aqui é bem tranquila. Coloquei uma layer aqui, minha imagem. Vou vir aqui. Ó. Show! Consegui retirar. É, posso fazer esse mesmo procedimento para essas informações. E aí eu pego a imagem. Essa imagem. E levo para o meu site. Porém, você viu que precisou de uma inteligência humana aqui para lapidar o que a inteligência artificial gerou? Olha só, se você não soubesse retirar isso daqui, eu ia ficar com a imagem inútil. Porque esse texto aqui não faz o maior sentido. A não ser que a inteligência artificial gere a imagem com o texto. Mas aí, para montar o site, o site é feito de HTML, CSS, JavaScript, né? Enfim. Olha só. Em relação ao web design, né? Pelo menos hoje, precisa do conhecimento humano para manipular isso aqui. Se não, não funciona. É, eu poderia vir aqui e retirar logotipo e tal. Inclusive, eu posso criar logotipo com a inteligência artificial também. Só que aí, se eu não consigo retirar isso daqui, como que eu utilizo? Certo? Aí, eu pego essa imagem, gero e levo lá para o meu site, por exemplo. O site do meu cliente. Enfim, ou seja, eu utilizei a inteligência artificial. Peguei os dados brutos, né? E aí, com a inteligência de web design, eu fui lá. Transformo isso para criar um bom site para o meu cliente. Até porque essa imagem aqui é desktop. Essa imagem agora é a versão tablet, a versão celular. E aí, precisa de conhecimento para fazer isso, né? Porque a inteligência artificial não vai gerar para a gente. Outro ponto. Você fala, porra, Rafa, mas se a inteligência artificial criasse um site? Um site, galera, é mais complexo do que pode parecer assim, né? Porque, além da questão de todo o código que está por trás, tem as funcionalidades. Ah, vai ter botão de WhatsApp, vai para qual número? Vai ter os textos, vai ter o menu, cabeçalho, cores. Ah, vai ser um sistema de imobiliária que vai ter cadastro de imóveis. O que a gente vai cadastrar? Ah, título, descrição, preço, endereço, localizações, cidade. Opa, vai ter taxonomias também. São as categorias ali do site. Tipo de imóvel, estado do imóvel, cidade, região e tal, tal, tal. Enfim. Pelo menos hoje não tem, pelo que eu pesquisei aqui, nada que crie uma estrutura pré-pronta e só você digite um texto e já veia isso. Enfim. Só que aí precisa do conhecimento de levar para o servidor, sei lá, por exemplo, WordPress ali, ou então direto no HTML e no CSS para subir esse site, otimizar, enfim. São vários processos, tá, em relação a site. Se for só design gráfico, eu ficaria um pouco mais preocupado, mas pelo menos em relação ao webdesign. E tem esse tanto de processos que a gente tem que fazer. Focar em dominar as ferramentas Photoshop, Adobe XG, Figma, Elementor, Ucommerce e por aí vai. Só que aí tem uma ferramenta que ela cria o site já, a inteligência artificial cria o site para você, cria o mock-up. Vamos dar uma olhadinha para vocês terem um pouquinho melhor sobre isso, tá? Eu ia mostrar isso aqui até em outro vídeo, vou deixar para mostrar isso aqui mesmo. Olha só, o que essa ferramenta faz, tá? Esse site aqui, do Rainbow.co, é o de inteligência artificial para gerar um site. E aí meio que, pô, Rafa, então ferrou, né? Só que aí vocês vão ver o tipo de site que essa ferramenta vai gerar. Eu vou mostrar para vocês, tá? Pelo menos hoje, do jeito que eu estou gravando esse vídeo. Não sei, daqui a dois anos, pode ser que seja bem melhor. Com certeza vai estar, né? Mas vamos ver, ó. Generate. Ele promete criar um site utilizando inteligência artificial em 30 segundos. Vamos ver? Get started. E aqui ele vai perguntar, o seu site é do quê? Deixa eu pegar aqui, tem várias opções. Ó, tem até o webdesign. Vamos selecionar. Vou ver aqui em Next. Ele pergunta o nome da sua empresa. Vamos supor que seja AngelWeb. E vou vir aqui em Next. Ele está gerando o site aqui para a gente, tá? Ó, gerando o site, ajustando. Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Olha só o site que ele gerou para a gente aqui, ó. Pode ver que o design está bem amador. Enfim, espaçamento. Colocou fonte serifada para esse site que não faria sentido. Enfim. E aí o site veio todo em inglês também, né? Não está traduzido aqui para o português. Ó, serviços e tal. Pode ser que no futuro essa ferramenta fique boa, tá? Mas a gente pode ver que está bem amador aqui, tá, galera? Um webdesign profissional aqui, um site bem melhor que esse. Esse aqui centralizado, desalinhado, enfim. E aí você pode até publicar esse site, ó. Você pode publicar o site, aí vai te empobrar, se eu não me engano. Ah, não gostei, dá o restyle, o rebuild, mas acontece que, pelo menos hoje, no jeito que eu estou gravando esse vídeo, nenhuma dessas ferramentas aqui vai pegar uma estrutura completa, vai gerar um site completo. Ele gera partes, né? Ele pode gerar um código CSS para você mover o item na tela. Ele pode gerar um backup de um site, uma imagem. Pode gerar o texto para você utilizar no site. Mas a junção de tudo isso, pegar esses dados brutos e fazer ali, transformar isso em um bom site, um site que converte, para você conseguir anunciar, seja uma voz virtual, uma homepage, precisa da inteligência do webdesign para transformar esses dados brutos em algo concreto, algo bonito, algo bem feito, tá? Então, em relação à inteligência artificial dominar e não existe mais esse profissional, eu não vejo essa possibilidade, pelo menos por enquanto, tá? Visto que ele gera várias e várias coisas, é que você precisa pegar cada uma dessas informações que ele gera, seja um texto, seja uma imagem, um mock-up, né? Você vai precisar da sua inteligência para transformar isso em algo que realmente funcione, algo que realmente fique bonito, né? Mas aí no futuro não tem como a gente saber até o limite dessas ferramentas, né? Mas hoje o que a gente pode fazer é focar em estudar, focar em aprender Photoshop, Sigma, experiência do usuário, aprender mais sobre Elementor, WooCommerce, né? Aprender mais sobre Design, enfim. Então, essa é a minha opinião em relação à inteligência artificial, ela pode dominar o webdesign, pode acabar com a profissão, enfim. Essa é a minha opinião aí pra vocês, tá? E aí, galera, o que vocês acharam? Você acha que faz sentido o que eu falei aqui e não faz? Ah, não, Rafa. A inteligência artificial vai acabar com a nossa profissão, ou com todas as profissões relacionadas a design, o que tem que digitar algum tipo de texto, ou então você acha que é mais ou menos seguindo essa linha aqui. Por mais que a inteligência artificial, ela gere coisas bem interessantes e, cara, bem realistas aqui pra gente, sempre vai ter que ter um humano ali pra conseguir manipular essas informações e criar algo realmente útil, né? Aplicável pra gente poder utilizar, enfim. Comenta aí embaixo a sua opinião que eu quero saber o que vocês acharam, tá? Se você concorda comigo ou não concorda, ou se tem alguma visão indiferente que eu não esteja conseguindo enxergar. A sua opinião vai ser muito bem-vinda aqui pra esse vídeo, pode comentar à vontade aí, tá, galera? Se você curtiu, velho, vai fazer o seguinte, já esmalteu no like, inscreve no canal, já comenta aí embaixo também, tá? Inclusive, galera, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso treinamento. Se você quiser aprender mais sobre criação de sites, lojas virtuais e oferecer esses serviços pra clientes, né? Trabalhar de maneira profissional, nossos treinamentos tem tudo o que vocês precisam, tá? Vou deixar todos os links aí embaixo na descrição. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado aí pela audiência, um abraço e até a próxima. É nóis, valeu!